Isto vai Donjalo ali no Real Madrid E eu tomei no Tineco na Grey Donjalo Ali muda bola Donjalo E ali em Madrid Donjalo Ali muda bola Donjalo E ali em Madrid E eu é na Cala Porto Já tem família Ninguém domina tem muito respeito Ali muda bola E eu é na Cala Porto Já tem família Ninguém domina tem muito respeito Alimo você é muito forte Kineco na griva e a frente Negócio limpo você entende Carne, halal e até peixe Ventemos arroz e até bife Este homem tem muita fé Milo lede até café Serela quinito também Tem respeito tá tudo bem Tua loja vai além Só pra ver Tá mexer Ai tamo ver Ai tamo ver Ai tamo ver Donjalo ali muda bola Donjalo E ali em Madrid Donjalo ali muda bola Donjalo E ali em Madrid E aí Eu é na Cala Porto Já tem família Ninguém domina tem muito respeito E aí Eu é na Cala Porto Já tem família Ninguém domina tem muito respeito Vamos promover esse jovem Qual é o nome que merece? Família né? Sim, sim, sim! Família né? Tem muito respeito Jalove Tem muito respeito Merece o mérito Jalove Tem muito respeito Jalove Merece o mérito Na Cala está bem recepido Na loja até tem maonese Toma de sauce Uhu Toma de sauce Toma de sauce E aí Eu é na Cala Porto Já tem família Ninguém domina tem muito respeito E aí Eu é na Cala Porto Já tem família Ninguém domina tem muito respeito Toma de sauce 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 E aí Eu é na Cala Porto E aí Yaa tem família Ninguém domina tem muito respeito E aí Eu é na Cala Porto Yaa tem família Ninguém domina tem muito respeito Toma de sauce Toma de sauce Don't you love, ali muda bola Don't you love, é alemã Beio é, na cala por tu Já tem família, ninguém do milha, tem muito respeito Beio é, na cala por tu Já tem família, ninguém do milha, tem muito respeito